Estamos chegando ao nono dos dez dias de oração e hoje o assunto não podia ser mais especial e nós convidamos você com os da sua casa para que você faça deste dia um dia especial deixando de fazer quem sabe algumas outras coisas que podem trazer ruídos a sua alma e abrindo o seu coração mais a Deus e orando por algumas questões especiais no guia de estudos que você tem aqui e essa revista eu imagino que você já tenha baixado no nosso site a gente tem um texto que aparece aqui um texto lindo de Isaías está lá no capítulo cinquenta e cinco verso seis e sete o conselho serve para nós também diz aqui busquem o senhor enquanto ele pode ser encontrado invoquem-no enquanto ele está perto que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos converta-se ao senhor que ele se compadecerá dele volte-se para o nosso Deus porque ele é rico em perdoar que mudanças você precisa fazer aí na sua vida que mudanças você precisa fazer com a sua casa como você gostaria de conduzir isso eu creio que o melhor caminho seria colocar estas questões nas mãos de Deus não deixe de orar hoje por aqueles cinco familiares especiais aqueles que você tem orado ao longo da semana para que também Deus possa fazer uma obra na vida deles participe dessa campanha os dez dias de oração sobre fidelidade Música Música Legenda Adriana Zanotto